A paz do Senhor Jesus, meus amados do Pai, eu tenho a palavra do céu para o teu coração nesse dia de hoje. Eu quero te dizer que hoje o seu dia será de muita alegria. Deus está enviando uma grande vitória hoje para dentro da tua casa, a qual vai fazer você sorrir. Vai ser uma alegria tão grande por essa vitória que está chegando que o seu coração vai queimar. Você vai agradecer tanto a Deus, você vai dançar na presença de Deus, você vai gritar até para os seus vizinhos. Grita para todo mundo a vitória que Deus fez na tua vida. Ei, testemunha, não deixe de contar não, porque muitas pessoas vão se alegrar, muitas pessoas vão ter mais fé em Deus, vão se levantar do chão através do seu testemunho, através que o momento que você abrir a sua boca e espalhar a novidade, você vai ver pessoas também se rendendo aos pés do Senhor. Deus está trazendo alegria para a tua casa, paz também, Deus está trazendo uma grande felicidade. Chegou o momento de você cantar o hino da vitória. Você já chorou bastante, já derrubou bastante lágrimas e a palavra do Senhor diz que bem-aventurado são os que choram, pois esses serão também consolados por Deus. O que isso quer dizer? Que você vai chorar na presença do Senhor, mas vai vir a bonança, depois Deus vai te honrar, o próprio Jesus vai enxungar as suas lágrimas e lá do céu vai derramar chuvas de vitória sobre a tua casa para honrar o teu choro, para honrar o tempo que você passou se dedicando ali, falando com Deus. Então, no dia de hoje, fica tranquilo, fica na disposição do Senhor e vai preparando o teu coração para receber as vitórias. Em nome de Jesus.